Isso aqui é uma mensagem especialmente para quem hoje não tem um emprego, não tem absolutamente nada, mas precisa começar a ganhar dinheiro. Eu não me preocuparia mais com essa história de emprego. Eu realmente iria para a rua vender o que quer que fosse necessário vender. E eu falo especialmente de vender porque, sinceramente, galera, se você for uma pessoa que tem a habilidade de vender, você nunca vai ter problema na vida. Você sempre vai conseguir ganhar dinheiro e sobreviver. É a habilidade mais útil que existe, é a habilidade de vender. Deixa eu explicar para vocês exatamente o que significa vender. Porque existe uma conotação muito negativa a tudo que tem a ver com vendas, a tudo que tem a ver com vendedor e assim por diante. Nós vamos tentar entender exatamente o que significa vender. Uma venda acontece quando você identifica uma pessoa que tem uma necessidade, que tem um problema e você consegue arrumar uma solução para esse problema e essa pessoa entende que essa solução é boa e daí, por causa disso, ela decide pagar para você. Isso vai nas coisas mais simples. Você está lá, curtindo a sua prainha, em Copacabana, no Rio de Janeiro, sentadinho, tranquilo. Aí, o que acontece? Depois de ficar lá, tostando no sol durante duas horas, você começa a ficar com sede. No que você começa a ficar com sede? Você quer beber água. E aí existe uma possibilidade que é a seguinte, você vai pegar, vai andar, 100 metros de areia e vai chegar lá no quiosco e vai comprar um copo d'água. Mas aí, de repente, o que aconteceu? Naquele momento que você estava com sede, passou alguém na sua frente vendendo água gelada. Aí, o que você faz? Opa, água geladinha aqui na minha frente. Amigão, me dá uma água aí. Vocês estão entendendo? Quando eu falo de necessidade, não é nada muito complexo, não. Às vezes, é apenas uma conveniência. Você poderia tranquilamente andar até o quiosque, mas você, eventualmente, prefere a conveniência de pagar para o cara que estaria na sua frente. De repente, ele vai cobrar de você o dobro do que você pagaria lá no quiosque, mas você não teve que levantar da sua cadeirinha. São pequenas necessidades como essa que, se você for capaz de identificar e fornecer uma solução, você ganha dinheiro com isso. O cara que vendeu a água ali, ele está fazendo um favor para o outro que está ali sentadinho e curtindo a praia dele. Esse vendedor, ele está sendo mal? Não, ele não está sendo mal. Ele está sendo um incômodo? Não, ele não está sendo um incômodo. Ele está fazendo um favor para a pessoa que está sentadinha ali. Então, qual o meu ponto aqui, galera? Vender significa ajudar os outros, trazer soluções para a vida das pessoas, fazer a vida das pessoas ficar um pouquinho melhor, às vezes muito melhor. Essa é a razão pela qual a pessoa decide dar dinheiro para você. Quando você entende isso, se você decidir vender, você nunca mais vai ter problema de dinheiro na vida. Só que assim, vender, como qualquer coisa na vida, tem técnicas para isso. No digital, vender é um pouco mais difícil do que no mundo físico, no mundo presencial. Para quem, de repente, nunca vendeu, é muito melhor começar no presencial. Uma das coisas que eu vejo, e que é um problema também, quando você quer ir para o digital, é o seguinte. Eu botei na minha cabeça que eu quero trabalhar com o mundo digital, eu quero trabalhar online, então eu só aceito fazer qualquer coisa se for online e se for digital. Cara, isso está errado. Quando você, de repente, ainda não tem nada, o seu primeiro movimento não pode ser apenas voltado para o digital. Você tem que se perguntar o seguinte. Hoje, eu estou nessa cidade aqui. O que eu posso fazer num primeiro momento que seja presencial, mas que me dê o dinheiro que eu precise para ir para o próximo degrau dessa escadinha? Então, assim, nunca vocês devem ignorar o mundo físico e o mundo presencial. Se ele puder ajudar vocês a ir para o próximo degrau da escada, sensacional, usa esse próximo degrau.